Opa, seis, é a Conegolini, que vem de Lady Devimon com o Digimon. Vem alguém, tenham muito cuidado. A gente liga da montanha espiral, digi escolhidos. Lady Devimon, um Digimon feminino no tipo o anjo do mal em sua fase a vida. Ela libera vários morcegos que produzem um calor intenso. Vocês devem estar cansados. Eu permitirei que vocês descansem aqui, para sempre, ó. Que 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 é isso? Basta de vela! Basta! São todos truques baratos, não me sustenem. Eu vou cuidar muito bem de todos vocês. Vamos lá, vamos lá! O que 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 Obrigado.